Bom dia, bom dia. Só a revisão aqui apresenta então o deputado Neu de Sareta, o deputado Rony Weber, que está na estrada, o coronel Mocelin, o deputado Moacir Sopelta. Se tem mais algum deputado aqui que eu não estou visualizando, nós já construímos o fórum regimental, então, havendo o fórum regimental, declaro aberta a reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural, iniciando aqui, cumprimentando a todos os amigos e colegas deputados desta comissão. Então, nesta manhã, nós temos uma pauta bastante enxuta, mas eu gostaria de colocar em votação, deputado Neu de Sareta, o PL 251.7 de 2021, que V. Exª já fez o relato. Havíamos um pedido que, só para os senhores deputados entenderem, esse projeto ele dispõe sobre os requisitos exigidos para a elaboração de regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial artesanal do leite cru e adota outras providências. O autor é o deputado João Amin, o relator nesta comissão, deputado Neu de Sareta, que deu voto favorável. Houve um pedido de vistas pelo então deputado Tiago Frigo, que, em função de já não estar mais no mandato, enviou uma correspondência devolvendo o voto vista sem nenhuma manifestação para que pudéssemos concluir a sua tramitação nessa comissão. Se tem necessidade de mais alguma informação, eu coloco o PL 251.7 em discussão. Senhor presidente, eu já apresentei o relatório e eu acho que todos os deputados estão já bem ansiosos, inclusive para a votação, apenas para reafirmar esse projeto, ele estabelece os requisitos para a elaboração do regulamento técnico de identidade do queijo, da qualidade do queijo artesanal de leite cru e de que tratam a lei aprovada aqui, a lei 17486 de 2018. E passados mais de três anos, não foi referido ainda, não foi regulamentado conforme a justificativa do autor, nós sabemos que a questão, que é importante destacar essa questão do leite cru, muitos de nós encontramos nas nossas memórias de infância, as mães, as avós fazendo os queijos, a produção de queijo de forma artesanal movimenta a economia e ajuda milhares de família. Por isso, é importante a aprovação desse projeto e dos requisitos para a elaboração desse regulamento, apenas para relembrar um pouco e acredito que também já está mais que na hora de nós aprovarmos a matéria, que já faz um certo tempo que está tramitando e por isso ratifico, confirmo o voto já apresentado anteriormente pela aprovação do projeto de lei em tela ao senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Neudi, pelas explicações. Então, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, aqui registrando também a presença da eminente deputada Marlene, que nos prestigia com a presença nesta manhã. Então, coloco em votação aqueles deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Na sequência, nós vamos pedir aqui para que o deputado Moacir Sopelsa possa relatar o projeto de lei 398.3 de 2021, cujo autor é o governo do estado de Santa Catarina e dispõe sobre o ingresso de bovinos e bubalinos no estado e estabelece outras providências. Com a palavra, deputado Moacir Sopelsa. Bom dia, deputado Zé Milton Schaefer, nosso presidente. Bom dia, senhores deputados. Deputado Marlene, eu tenho sim o parecer ao projeto de lei número 398.3, que dispõe sobre o ingresso de bovinos e bubalinos no estado de Santa Catarina, de autoria do governo do estado de Santa Catarina. O projeto está em regime de urgência e foi devidamente instruído. As questões constitucionais já foram superadas, estando pronto para a emissão do voto. O projeto objetivo é viabilizar a aquisição por frigoríficos catarinenses de animais oriundos do Rio Grande do Sul e do Paraná. Pois o Rio Grande do Sul, o Paraná, parte do Mato Grosso e o Pará são hoje estados reconhecidos, zonas livres de febre aftosa, sem vacinação, pelo Ministério da Agricultura e pela Organização Mundial de Saúde Animal, AOIE. O projeto tem o interesse público pelas necessidades comerciais, sociais e econômicas, pois atualiza as medidas sanitárias para instrumentalizar os procedimentos de ingresso de bovinos e bubalinos em Santa Catarina, com vistas à manutenção do Certificado Sanitário Internacional das Ações Preventivas da nossa Defesa Agropecuária do Estado, livre de febre aftosa e de qualquer outra doença que possa colocar em risco a saúde de nosso rebanho e a economia catarinense e o Estado sanitário de Santa Catarina. Assim, para a manutenção desta condição, importa a aprovação do presente projeto. Eu devo salientar aqui que isso foi construído pela Secretaria da Agricultura, pela SIDASC, com a participação da FAESC, da FETAESC e do Sindicato das Indústrias de Carne. Em um primeiro momento, havia uma preocupação com os certificados, os acordos internacionais que Santa Catarina tem. E aí, observado e também indo buscar informações junto ao Ministério da Agricultura, que nos dá a segurança que nós fazermos essa mudança na lei estadual que nós temos, permitindo a entrada de bovinos e bubalinos dos dois estados, por enquanto está se liberando o Paraná e o Rio Grande do Sul, com o cuidado de que os animais venham em caminhão lacrado, do ponto da aquisição desses animais, um veterinário credenciado pelo serviço oficial vai lacrar esse caminhão e o lacre desse caminhão será feito na descarga dos animais, também por um técnico do serviço oficial no estabelecimento de abate, no frigorífico que vai abater esses animais. Então, foi tomado aí, me parece, todos os cuidados, olhado para que a gente, de fato, Santa Catarina não possa amanhã ser prejudicada nos acordos internacionais que têm de exportação tanto de carne suína quanto de carne de frango, uma vez que Santa Catarina exporta muito pouco carne bovina. Nós somos um estado que não produzimos o suficiente daquilo que nós consumimos. Agradecer aí o deputado, o presidente da nossa comissão, o deputado Zamirton Schiff, de fato, esse projeto tramitou com bastante urgência, devido ao tempo que as indústrias, os frigoríficos estão cobrando uma ação da Secretaria da Agricultura, do governo do estado, para que eles possam ter essa negociação com os dois estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. Me alonguei aqui porque acho que devia fazer esse esclarecimento para que os deputados possam ter certeza daquilo que nós estamos votando. Esse é o voto pela admissibilidade do projeto número 398.3, 2021. Muito obrigado, deputado Sopelsa. Coloco, então, em discussão o relatório e voto do deputado Moacir Sopelsa. Não havendo quem queira discutir, só citar a importância da aprovação desse projeto, porque ele, os três estados, estando em condições econômicas, também ele permite com que o nosso parque industrial aqui tenha condições de competir em igualdade com outros estados e, como nós somos deficitários também, produzimos apenas para o mercado interno, não deve haver uma competição que prejudique os nossos pecuaristas do Estado, mas sim que continue gerando emprego e os nossos frigoríficos daqui possam ter condições de competir e manter também o seu status frente a outros frigoríficos localizados em outros estados. Portanto, é um projeto importante, trazido aqui pelo governo do Estado, a quem eu agradeço, deputado Sopelsa, pelo relatório e também pelo envolvimento na tramitação deste projeto e coloco, então, em votação, aqueles deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e aqueles que forem contrários se manifestem. Então, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, deputado Sopelsa. Eu já coloquei em discussão. Nós acabamos aqui... Obrigado. Quando a reunião é rápida, deputado Sopelsa, a gente pula até o roteiro. Queria também aproveitar o final da reunião para colocar em discussão e votação a ata da sétima reunião ordinária da Comissão de Agricultura, que já foi encaminhada aos gabinetes também na última semana. E aqueles que forem colocam, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Então, declaro aprovada a ata da reunião anterior da Comissão de Agricultura. E não havendo mais nenhum assunto a tratar, e ninguém que tenha solicitado a sua manifestação, declaro encerrada esta comissão, agradecendo a participação, a presença e a contribuição de cada um dos senhores e também da senhora deputada. Muito obrigado. Vamos fazer aí um ótimo dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.